A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devagar Coloca a arma no chão, Azevedo Confia em mim Muito obrigado por facilitar o meu serviço Isso. Corta, Cris, toque! Que pontaria, Chico! Foi forte. Tá bem, garoto? Lucas, tá bem? Tudo bem, Lucas. Fica calmo. Lucas. Lucas. Meu Deus. O Arthurzinho e a Selena? Não, eles estão cada vez se entendendo mais. Ele tá até ajudando agora no processo de reconhecimento de paternidade dela. Eu? Não, eu não consegui nada com ela. Ela é muito desconfiada, essa mulher. E nem foi muito com a minha cara também. Não. Eu não consigo conquistar todas também. Você quer o quê? Vai ver que eu tô meio fora de forma, é isso? Você mandou mais gente pra matar o delegado e o Azevedo? Isso é loucura! Você quer o quê? Toda a Polícia Federal aqui? Escuta, tá morrendo gente demais. Vai chamar atenção. Ainda mais dois policiais que estão investigando. Você... Não, eu não... Eu não concordo com você. Não, não quero mais esse trabalho. Pode me considerar fora, ok? Ai, meu Deus. Ai, Billy, Billy, Billy. Já que você foi se meter, hein? Ah, você tá aí? Filho, eu vou ter que dar uma saída, qualquer coisa. Se eu demorar, a gente se vê no bar da linha. Você vai aonde, pai? Tem um problema aí pra resolver uma coisa rápida. Billy, espera, olha só, deixa eu ir com você. Vai, tipo, o que é que eu te esperando o dia todo, por favor? Não, não, não vai dar, Júlia. Não vai dar. Billy, olha só, eu vou com você pra mesa que eu não vou atrapalhar. Já tá atrapalhando. Então é o seguinte, vai pra casa, finge que tem alguma coisa pra fazer. Uma hora a gente se fala. Tchau, moleque. Seu estúpido! Estúpido! Calma, Júlia. Meu pai... Meu pai deve estar com algum problema, não fica assim. Você assina aqui... E aqui. Isso daí é pra quê? Posso saber? É pra que eu possa dar entrada no pedido de reconhecimento de paternidade, dona Camila. Ah, bom. Isso. Muito bom. Peraí, tá acabando aqui, ó. Tá certo. Agora você assina essas duas aqui, Dino, tá? Isso é uma procuração, me tornando oficialmente advogado e procurador da Selena nesse processo. Dona Camila, a senhora pode ficar tranquila que eu não quero passar sua filha pra trás, não. Pelo contrário. Eu quero ajudar vocês duas no que for que eu preciso. Desculpe, senhor Arturzinho. É que esse é meu jeito mesmo, né? Arredia feito o bicho do mato que sou. Tem importância não, dona Camila. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação. A senhora ainda não me conhece direito. Não conheço mesmo. Tem mais treco pra ensinar aí? Não. Agora não tem volta. Daqui pra frente você é uma herdeira rica. Tá feito, mãe.